Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo de Clique Simuleto que acabou aqui de ter a segunda parte aqui do evento de aniversário de 6 meses do jogo E o que é que tá acontecendo aqui galera? Veio muita, muita loucura aqui, olha só, presta muita atenção porque isso daqui tá bem interessante ó Neofinal Half Year Egg, ou seja aqui, é o novo Egg, é o novo Egg final, acho que é algo desse tipo né Veio um novo Egg aí com 9 patches ó, 9 patches e aqui ó, 6 vezes aqui ó, Egg Hat, ou seja, 6 vezes você vai abrir o Egg 6 vezes mais rápido É um boost temporário, tá vendo aqui ó, você vai abrir o Egg 6 vezes mais rápido galera, olha só que loucura cara ó Vamos lá aqui ó, 3 vezes de look por 2 dias e também você vai poder abrir agora ó, mais um Egg Open Off Salle Forever Ou seja, você vai poder abrir agora, Forever é para sempre se eu não me engano, então agora você vai poder abrir mais um Egg Antes você podia abrir um, agora você pode abrir 2 Eggs de graça né, você não precisa comprar nada Olha só galera, que da hora hein, e vamos lá aqui ó, Half Year's Lung, e no caso aqui vai sair em 7 dias né E galera, olha só que da hora, quer dizer que eu vou abrir Eggs agora 7 vezes, 7 não, 6 vezes mais rápido E o jogo tá dando 3 vezes de sorte E ainda né, deixa eu ver aqui se eu recuperei aqui, se eu ganhei os meus tokens de volta Porque eu tinha aqui ó, deixa eu ver aqui na loja em passes Ó, eu tinha Game Pass aqui de abrir mais um Egg, tá vendo, ela sumiu daqui ó, não tá aqui mais Tinha uma Game Pass de abrir mais um Egg, eu acho que ele devolveu aqui os tokens, deixa eu ver É galera, pelo que eu tô vendo aqui, eu acho que ele não devolveu os tokens No caso, quem gastou tokens pra comprar, é, simplesmente perdeu E ele deixou de graça agora né, mas beleza né, tranquilo, vamos embora aqui ó Vamos continuando, bora, bora, bora E agora galera aqui ó, deixa eu ver o novo aí, olha galera ó Um bolo, é um bolo aqui, é, é não, não parece ser um bolo não, é algo diferente Mas beleza, deixa eu ver aqui, olha galera, 9 pets novos Nossa, 5 mil troféu, meu Deus do céu, tá muito caro E eu tô com 21 milhões aqui, vamos ver aqui a velocidade de, é, quando eu abrir aqui o Egg Porque ele vai tá 6 vezes mais rápido galera, 6 vezes E eu também tenho a Game Pass de abrir Egg mais rápido Então eu quero ver aí como é que vai ficar tudo junto, essa multiplicação com a velocidade de Eggs que eu vou abrir e tudo mais Vamos aproveitar também e vamos ver o que é que temos aqui né ó Que eu não olhei ainda E temos uma poção aqui de nível máximo eu acho ó É, poção de level máximo aí, pra tá levando os pets pro level máximo Vamos embora aqui ó, deixa eu já testar isso daqui galera Deixa eu ativar esses autoclicks, deixa eu vir aqui E vamos lá galera, deixa eu tirar esses pets né também ó Não quero coletar eles Beleza, pronto, vamos lá aqui ó, deixa eu ver Nossa, olha a velocidade véi É, se bem que não tá tão, tão rápido como eu pensei que estaria Mesmo assim, tô abrindo o Egg bem rápido aqui ó Mas não tá tão rápido quanto eu achei que seria tipo, muito rápido Mas mesmo assim, olha esse petzinho aqui ó Olha esse petzinho aqui ó, o que é isso aqui cara? Deixa eu ver o nome desse pet aqui galera, calma aí ó Cadê, 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 deixa eu aparecer aqui de novo cara Que eu achei bem da hora Olha esse daqui é um dragão, o que é isso aqui? É, Iratfire? Eu entendi, foi nada Vamos lá aqui ó, tem um petzinho aqui parecendo um pet de Pokémon Tá vendo aqui, aquele lá o petzinho da água e tudo mais Olha esse pet bem da hora, gostei, gostei Deixa eu ver aqui ó, já peguei aqui ó Peguei um galera, já aqui ó Deixa eu ver esse pet que eu peguei aqui ó Ó, beleza, já peguei aqui ó, um pet legendário Mas não foi o divino ainda né Deixa eu vir aqui e mandar um salve aqui pro maninho ó Salve os maninhos aqui desse server né Aqui ó, Zingaradex O maninho aqui, Hippie Bruno É salve aí né galera aqui ó Nicholas também, salve E vamos continuando galera, vamos continuando aqui ó Bora aqui, bora aqui ó, vamos continuando Já peguei aqui, parece ser um esqueleto Que é isso aqui galera ó, tá vendo? Parece ser um esqueleto, algo do tipo Bem louco esse pet né cara, é bem louco Bem louco mesmo Mas vamos lá, vou tentar pegar esse daqui Que eu quero ver como é que ele é E esse secreto aqui, como será que ele deve ser E deve ser bem interessante Vamos lá aqui ó, vamos aproveitar Que eu tô abrindo eggs aí 6 vezes mais rápido Olha galera ó, olha que pet da hora véi Cê tá louco Olha esse petzinho aqui ó É, como é o nome disso aqui que se fala? É panqueca, panqueca, panqueca Não, não, não tem nada a ver Eu acho que é né Nossa, vamos lá, vamos continuando aqui ó Vamos continuando aqui Vamos farmando aqui o egg Ou fica aquilo ali galera Não, pera aí O que é que é isso aqui? Pera aí, eu tenho que pegar esse pet galera ó É um urso com pirulito na mão, é isso? O que é isso aqui galera ó É tipo um, é um rato? Pera aí, pera aí Vamos pegar esse pet aqui ó Tá muito zoado cara ó Ah, eu tirei Não, não, pera aí Calma aí Esse pet tá muito zoado galera Deixa eu pegar ele aqui pra nós ver como é que ele é É, ainda não peguei Meu Deus, tá difícil hein O petzinho ali ó É só um dos três primeiros Eu não ainda nem Aqui ó, beleza Peguei galera ó Peguei Agora veio e logo foi quatro De uma vez só Vamos lá, deixa eu ver aqui É alguma coisa Candy Pelo que eu vi lá o nome ó Candy ó Candy ó Deixa eu ver isso daqui ó 100 de multiplicação E é Candy King 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 é rei né Ahn Rei de alguma coisa King se eu não me engano é rei Eu acho né Nem sei galera Deixa eu pesquisar Deixa eu equipar o pet aqui Beleza Equipei Deixa eu ver aqui nas configurações Que eu quero ver esse pet Deve tá muito engraçado ó Mostrar só os meus né O GPM O que é isso aqui Galera Calma aí Calma aí Calma aí É um rato É um rato rei É isso É um rato Não dá pra ver direito Pera aí Pera aí Pera aí ó Deixa eu ver esse pet aqui ó É um rato rei É um rato rei Pelo que eu tô vendo aqui ó Com um pirulito na boca Na boca não né Na mão É um ratinho aqui galera ó É um ratinho Nossa e ele tá bem barrigudo Que isso Ó que isso véi É o rato rei dos doces Tá parecendo aquele ditado É o rato rei A roupa do rei de Roma Nada a ver galera Nada a ver Vamos continuando aqui ó Nossa tá entrando muita gente aqui nesse servidor aí ó Davi Gamer agora Nossa o MT também tá aqui Nossa tá cheio de gente aqui galera Que que é isso aqui do nada Ah tem também esse pet aqui né ó Tem também esse pet aqui Que já já nós vamos tá vendo ele E temos esse daqui também Que eu quero pegar Pra ver como é que ele é Então só bora aqui ó Vem que atualizaçãozinha da hora né Só que pelo que eu tô vendo aqui Mesmo que o jogo esteja dando 6 vezes aqui Parece que não tá funcionando Sei lá Não tá tão rápido Ou talvez esteja rápido Mas é Por causa do delay da internet e tudo mais Não tá dando pra usar 100% dessa velocidade aí Algo do tipo ó Vamos ver aqui ó Peguei Peguei o Gugu Peguei o primeiro O primeiro que divino Posso mostrar no vídeo Opa Vamos ver agora galera ó O maninho já pegou aqui o primeiro divino Será que é verdade? Eu tô com medo de ser trollagem né Vamos ver aqui ó Vamos ver aqui ó Aqui ó Beleza Tá mandando um trade aqui o Bruninho né Vamos ver Ué Não é esse não Não é esse galera Calma aí ó Quem foi que mandou a mensagem aqui ó É Esse maninho aqui ó Vamos ver aqui ó É Zingaradex né Ele disse que já pegou o primeiro divino aqui do jogo Vamos mandar aqui a trade Que eu quero ver se é realmente verdade Eu simplesmente ele tá falando só pra me mandar trade Vamos ver aqui né Bora maninho Bora maninho Bora maninho Cadê Cadê galera Será que é verdade ou será que é mentira? Tem muitos maninhos que fazem isso Que dizem que tem um pet super raro e tudo mais E tudo mais Nossa ele pegou mesmo aqui ó Só existe um Ué Meu Deus do céu Só existe um galera Olha só que loucura Vamos lá Deixa eu aceitar aqui ó Deixa eu aceitar aqui Vamos ver se ele me manda aqui ó Depois devolvo Depois Devolvo Tem que devolver aqui ó Só pra nós ver mesmo aqui ó Vamos lá aqui ó Depois devolvo Pronto Vamos ver esse pet aqui Cadê Cadê Como é o nome? Deixa eu descer aqui ó Pra onde será que tá esse pet? Aqui galera ó Ó os petzinhos aqui que eu já peguei Tá vendo? Consegui pegar dois ó Consegui pegar dois Deixa eu equipar esse Esse aqui não Já equipei o outro E vou equipar também já aqui ó O novo divino né Esse aqui é o novo divino Desse egg aqui Que é esse pet né Nossa galera O cara teve muita sorte ó 0.005% Ele conseguiu pegar Meu Deus do céu Aqui ó Aqui ó Pode me dar pet de 7 NO Ou tu fica top Oxi Não entendi foi nada Vamos lá galera Deixa eu ver esse pet aqui né Depois nós ver os maninhos aí Que já tá aqui no... Ó o que é esse aqui? Meu Deus que pet da hora velho Hoje veio aqui ó Deixa eu ver isso aqui ó Deixa eu ver É um lobo? O que é isso aqui? Ó os dentes Ó os dentes Eita dente feio galera Que... Que... Que dentes estranhos velho Ó Nada a ver esses dentes aqui Desse lobão aqui ó Pera aí que a câmera aqui Não tá muito... Não tá muito pegando Aqui aqui agora tá... Melhorou É não melhorou não Tá... Tá ruim também Galera Que pet é esse ó É um lobo esse aqui Sei lá É meio estranho né E esse daqui é o outro ó Esse aqui é o outro ó É tipo... Um... Um robo... O que é isso aqui galera ó Comentem aí que... O que é isso aqui ó É... Bionic Swaring Bionic Comentem aí o que é que vocês acham Que esse pet parece Tem até peitos Oxi Ó tem um peito... Tem peitos galera Que é isso aqui ó Um peito de espinho ó É tipo um pet guerreiro ó Um pet... É... De luta mesmo Algo do tipo ó Tem umas garras ali Bem legal galera Gostei Gostei Já comentei aí o que é que vocês acham Que esse pet parece aí Algo do tipo né E vamos lá galera ó Como vocês podem ver Eu tive muita sorte O maninho já mandou o pet aqui Pra me tá mostrando pra vocês né Só não consegui pegar o secreto Mas vou tá tentando pegar aí ó E é isso galera É... Agora você pode vir aqui no egg E esse aqui Abrir duas vezes aqui de graça Tá funcionando Então você pode abrir egg agora duas vezes Não É duas... Duas ou três vezes você pode abrir eu acho Porque... É... Você pode abrir dois eggs Quando você tá... Completa uma missão aqui ó Deixa eu ver isso daqui ó Quando você completa a missão de abrir Deixa eu ver aqui ó Aqui ó Sessenta e cinco Aqui ó Sessenta e cinco Aqui ó Tá vendo ó Quando você completa aqui Sessenta e cinco mil eggs aberto Você pode abrir ovo duplo Ou seja Se você concluir essa missão E num caso aí Agora você pode abrir mais três eggs Porque eles tão dando mais um de graça Agora eu acho que é isso né É... Eu acho que é isso galera Teria que testar aí com uma conta Que só tem sessenta e cinco milhões de eggs aberto E não tem a Game Pass Mas eu acho que agora Vocês podem abrir três eggs de graça né Então aproveitem É isso galera Valeu Tamo junto É nóis e fui E galera Voltei aqui Porque teve uma coisa Que me surpreendeu muito Eu pensei que o evento De abrir seis eggs Era o que o jogo tava dando Mas não é Na verdade É um boost do jogo Eu tava olhando aqui a loja E tem um novo boost aqui Tá vendo aqui ó Tem um novo boost Que você pode tá abrindo aqui Seis vezes E hatch No caso aqui Você pode tá abrindo seis eggs Meu Deus Que louco Véi Vou ativar aqui ó Trinta minutos Eu posso abrir com tokens É... Eu queria comprar com tokens Aqui beleza ó Galera Trinta minutos aqui Já tá valendo ó Agora no caso Eu vou abrir Três... Seis eggs Ah eu pensei que era de graça Cara Que isso Vamos lá Vamos testar isso daqui ó Deixa eu testar isso daqui Cara Que louco Seis eggs Eu posso abrir aqui É um boost ó Vamos lá Vamos testar isso daqui ó Eita pega Que isso doido Galera Seis eggs De uma vez só Olha só como é que ficou Ah mentira Pensei que era o jogo Ia dar um No caso Ia abrir seis vezes Mais rápido Mas na verdade Não é Meu Deus Que loucura isso daqui Galera Olha pra isso Que que é isso Uma gamepad Uma gamepad não Um boost De abrir o egg Seis vezes Mais rápido Que que é isso Nada a ver Mas é isso galera Já vai se inscrevendo Ativando o sininho Já deixa aquele likezão Valeu Nós tamo junto Fui